Música Oi minha gente linda Hoje eu quero convidar vocês Pra participar comigo Desse novo ciclo de vídeos que eu vou fazer Que é sobre A roda do ano O que é a roda do ano? Na bruxaria Existem oito rituais principais Cada um deles acontece Em uma das estações E outros quatro Acontece entre A troca de estações Agora em dezembro Acontece o solstício de inverno Aqui no hemisfério norte Porque vocês sabem Como eu moro na Europa Aqui é inverno Em dezembro O solstício de inverno É um momento Em que a vida Tá Muito mais fraca Como vocês podem ver As árvores Não tem folha Não tem vida A gente tá cercado De frio O sol incide Sobre a terra Com muito menor intensidade Tanto é Que a noite Aqui dura Muito mais E os dias São super curtos Como por exemplo Aqui hoje Amanhece As nove da manhã E anoitece As três da tarde Ou seja Praticamente A gente tem Só seis horas De dia Mas ao mesmo tempo É um momento De esperança O ritual de Yuli Ele é um ritual Que a gente pede Renascimento Que a gente tá preocupado Com ser uma pessoa melhor Deixar pra trás Todas aquelas coisas Que impediam A gente De prosseguir E seguir No caminho Que é o caminho Que a divindade Deseja pra gente Ou seja O caminho da perfeição De se conectar com o divino E se tornar Como Deus E eu Como um Mago do caos Criei meu próprio Ritual De Yuli E eu vou fazer Ele agora Pra vocês Se consiste De algo Muito simples Porque Eu me permito Frequentar a igreja Mesmo sendo Um bruxão E como eu moro Num lugar Onde a energia Não é tão Desejável Assim Pras forças espirituais Eu preferi Fazer Esse meu ritual Na igreja Já que eu vou lidar Com algumas energias Que são De Deus Toda a energia Na verdade É de Deus Mas Estas que eu vou Lidar Elas são bem Conectadas Com Deus Mesmo Essas energias Que eu escolhi São São Jorge Ave Maria E o espírito olímpico Betor Eu escolhi Estas energias Pra trabalhar Nesse ritual De Yul Porque Já há algum tempo Eu venho trabalhando Com eles E os resultados Na minha vida Têm sido bem positivos Por exemplo Quando eu cheguei Aqui na Rússia Todo o dinheiro Que eu tinha Eu investi Pra voltar pra cá Ou seja Eu cheguei aqui Mais uma vez Recomeçando do zero E literalmente Do zero Porque eu não tinha nada E o primeiro lugar Que eu fui Foi Nessa igreja Que eu vou levar vocês Lá agora Pra pedir pra São Jorge Pra que ele Destruísse Da minha vida Esse dragão Da pobreza E ele fez isso De maneira muito eficiente E de maneira muito rápida Porque logo em seguida Eu comecei a trabalhar Aqui na Rússia E a minha vida Começou a prosperar muito Ave Maria Também é uma energia Maravilhosa Que enche a minha vida De amor E ela Me ajudou A destruir Alguns traumas Que eu tinha Dentro de mim E tava sendo Muito difícil Prosseguir com Aqueles traumas E o Betor Também É uma energia Dos espíritos Olímpicos Que também Me ajudou A sempre Conquistar Muitas coisas Boas Em questões Materiais Aqui na Rússia E eu também Vou trabalhar Com essa energia Hoje Porque é uma forma De agradecimento Mesmo Por tudo Que eles fizeram Por mim Então eu vou levar Vocês lá Nessa igreja E vocês vão conhecer Que eu como Mago do caos Faço os meus rituais Da forma que eu quero No caso de hoje Só vou acender Uma vela Pra agradecer Tudo que eles fizeram Por mim E pra que eles continuem Me ajudando Nesse novo momento Que vai chegar Na minha vida Quando Toda essa neve Aqui ó Começar a derreter E o ciclo novo Da roda do ano Começar E o ciclo novo Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já voltei para casa para fazer a segunda parte do meu ritual. A primeira consistia em ir lá na igreja, acender essas velas como sinal de gratidão por tudo isso que eles já fizeram. E sinal de que eu quero reafirmar o meu compromisso com essas entidades para seguir nesse caminho da ressurreição, que é o propósito do ritual de Yumi. A minha segunda parte do ritual aqui vai ser tomar este banho que eu já preparei. Como vocês viram que eu preparei, eu coloquei cravo, hortelã, alecrim e eucalipto. Já tirei todas as ervas que estavam ali, essas ervas eu vou jogar na natureza e eu vou tomar um banho com esta água maravilhosa aqui, com a energia das plantinhas maravilhosas que me ajudam a mudar as minhas energias. O banho consiste no seguinte, você toma um banho normal, higienizante, como você sempre toma. E depois, quando você termina de tomar esse banho, você joga essa água no seu corpo, do pescoço para baixo e deixa ela secar naturalmente. Não se enxágua, não se enxuga. Deixa ela secar porque aí esta energia destas ervas vão penetrar na sua aura e vai mudar todo o seu campo magnético, todo o seu campo... a sua aura, né? Resumindo. E também isso faz parte deste ritual, que é um banho purificante que eu quero tomar para iniciar esse novo ciclo, né? Lindamente. Lindo e maravilhoso, como eu gosto de ser sempre. Eu tomei aquele banho super especial e os efeitos parece que a gente sente imediatamente. Então, eu quero finalizar esse vídeo deixando para vocês essa dica. Se vocês querem começar um ano novo com muitas energias boas, muitas energias de transformação, procure um banho assim que vocês queiram fazer, que vocês achem que vai ajudar na sua vida. E faça esse banho agora, antes do ano novo, para mudar a sua vida e começar um 2023 com o pé direito. Fechar 2022 com chave de ouro e abrir 2023 com chave de ouro.